Música A sexta-feira 24 de novembro será especial na Odonto Top Hospital do Dente de Farroupilha. Durante o dia todo estará acontecendo a super sexta da Odonto Top. A equipe do Hospital do Dente de Farroupilha estará atendendo até a meia-noite, mediante agendamentos. As pessoas poderão fazer consultas e avaliações e ainda, se for o caso, o exame de raio-x panorâmico. A Odonto Top Farroupilha estará abrindo a partir das oito horas da manhã e estenderá até a meia-noite o atendimento sem fechar ao meio-dia. Os clientes ainda poderão fazer os planejamentos flexíveis para os procedimentos que se fizerem necessários. O gestor da Odonto Top Farroupilha, Lucas Steven, e a responsável técnica da clínica, doutora Marina Martello, conversaram com a reportagem da TV Serra durante a tarde da quinta-feira e convidaram a população para ir à Odonto Top Farroupilha na super sexta. Leandro, tudo bem? Então, a super sexta é algo que já virou rotina e tradição na Odonto Top, todos os anos acontece, né? E como a Odonto Top Farroupilha chegou esse ano em Farroupilha, nós trouxemos esse evento para cá também. Então, na super sexta a gente vai atender até a meia-noite, né? Então, das oito horas da manhã até a meia-noite, sem fechar ao meio-dia. Então, não vai ter desculpa, né? Para aquela pessoa que às vezes não tem horário durante o dia para vir ao dentista. Nós estaremos atendendo até a meia-noite, né? Com todos os profissionais aqui, os dentistas aqui, para fazer já o atendimento e já começar o tratamento no mesmo dia, Leandro. Doutora Marina, que tipo de atendimento, que tipo de trabalho será prestado nesta super sexta da Odonto Top Farroupilha? Boa tarde, Leandro. Tudo bem? No Hospital do Dente, nós tratamos com todas as especialidades. Nesse dia 24, nós estaremos fazendo, então, avaliações, desde as oito da manhã até a meia-noite, que nem o Lucas falou. E a gente vai estar iniciando os procedimentos com os pacientes que quiserem já dar início no seu atendimento. Amanhã serão realizados todos os tipos de procedimento, desde uma limpeza, uma restauração, coisas que a gente já consegue estar atendendo, a gente já vai dar início no tratamento. Aquela pessoa que tem um desconforto, que daqui a pouco não está legal, é uma cigadura, tem algo que incomoda, é a hora de vir para o Odonto Top Farroupilha. Com certeza. Aqui na Odonto Top, nós temos o raio-x panorâmico, nós já conseguimos avaliar se tem algum probleminha, a gente já consegue estar resolvendo. Nós temos todas as especialidades aqui no Hospital do Dente, com todos os materiais e equipamentos de última geração. Então, o paciente entrando aqui na Odonto Top, com certeza não vai mais sair, porque aqui a gente tem todos os tratamentos possíveis. Inclusive, pode, né Lucas, começar o atendimento, enfim, na sexta-feira e depois, claro que vocês vão dar toda a guarida, todo o atendimento necessário, né? Exatamente, a gente vai estar com a equipe disponível aqui já para iniciar o tratamento, né? E depois a gente dá todo o suporte, tanto pós-operatório também, né? Em caso de cirurgia, né? E lembrando que a gente tem aqui, em planta odontista, temos odonto-pediatra, temos ortodontista, enfim, o Hospital do Dente é completo para fazer todos os tratamentos, né? Chegando aqui o paciente vai fazer o raio-x panorâmico e depois já passar para avaliação, para já saber aí o seu orçamento, o que precisa ser feito, né? Doutora Marina, tem muitas pessoas que acabam não indo ao dentista regularmente, passa lá seis meses, um ano, até mais, então, esse caso cai muito bem na super sexta da Odonto Top, né? Com certeza, ainda mais para quem não tem tempo de vir ao dentista, né? Então, nessa sexta-feira, como a gente vai estar com esse atendimento prolongado, essa é a hora para a gente dar início no tratamento. Muitos pacientes agora estão vindo por conta do final do ano, né? Para deixar o sorriso bonito ali para as festas de final do ano. Ainda dá tempo da gente estar renovando o sorrisão para essa virada de ano. Muitas pessoas, Lucas, acabam pensando assim, bom, mas eu não tenho condições, a Odonto Top, talvez o valor é muito elevado. Vem para cá, conversa, porque tem facilidades também na hora de fazer o procedimento e o pagamento, né? Exatamente, a gente é bem flexível, né? Temos planejamentos flexíveis para esse dia da super sexta, né? E nos demais dias também, a gente sempre é bem flexível na hora de negociar, né? De fazer o orçamento do paciente. Doutora Marina, o que mais pode ser colocado? Então, sexta é a super sexta da Odonto Top Farroupilha. Deixo aqui o meu convite para todos os pacientes que desejam vir conhecer a clínica, que ainda não vieram nos conhecer, não vieram conhecer o Hospital do Dente. Amanhã vai ser um grande dia e eu deixo o meu convite a todo mundo para vir conhecer e fazer esses planejamentos flexíveis e dar início no seu tratamento. Lucas, aproveitando, o final do ano está aí, um pouquinho mais de 30 dias e foi-se 2023, ainda tem vaga aqui. Quem não vier na super sexta, quem quiser mexer no seu sorriso, deixar o seu sorriso impecável para o Natal e Ano Novo, ainda tem tempo? Olha, ainda tem tempo, mas olha, corre porque tem poucas vagas, a gente está ficando com a agenda cada vez mais escassa, né? Então, quanto antes ligar e agendar a avaliação, melhor, né? Então, já aproveitando, Leandro, já vou passar aqui o nosso telefone, que é o 3698-1103, tá? 3698-1103, esse telefone também, ele é o WhatsApp, tá? E também pode estar agendando pelas redes sociais, no arroba Odonto Top Farroupilha, Instagram ou no Facebook, tá? Mas antes disso, tem a super sexta, né? Exatamente, tem a super sexta amanhã, né? E já liga, já liga para agendar o seu horário, porque amanhã a gente vai estar até a meia-noite, então não tem desculpa. A Odonto Top Hospital do Dente, em Farroupilha, está localizada na Rua Coronel Pena de Moraes, esquina com a Thomas Edson, próximo da Agência do Banco do Brasil. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati, repórter Leandro Adamati.